Olá pessoal, hoje eu vou dar uma dica bem bacana de treino pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre o treino progressivo. Já fez treino progressivo? Conhece o treino progressivo? Sabe como montar um treino progressivo? Sabe em que fase do treinamento encaixar o treino progressivo? Não sabe? Cara, fica comigo até o final, esse vídeo tá bem bacana. A gente vai montar esse treino aqui passo a passo. A equipe do Corrido e Performance montou esse treino, me passou e eu vou apresentar aqui pra vocês, tá bom? É um treino que eu particularmente gosto muito de fazer. No final eu vou mostrar pra vocês um treino que eu fiz e como eu me saí nesse treino, tá certo? Mas vamos lá, esse é o canal Corrido e Performance. E pra gente começar e eu mostrar pra vocês como fazer esse treino, eu vou pedir a vocês três coisinhas, aquelas três coisinhas. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e responda a pergunta. Já fez treino progressivo? Sim ou não? Sim ou não é a pergunta. Já fez treino progressivo? Sim ou não? Vamos lá, sem enrolação, vamos falar sobre esse treino progressivo. Professor, quando é que eu faço treino progressivo, professor? Primeiro vamos entender a base de um treino progressivo. O que é um treino progressivo? Treino progressivo é aquele onde eu vou aumentando a velocidade em determinados comprimentos, em determinados tempos. Eu gosto muito, e é o que eu vou passar pra vocês aqui hoje, o progressivo de 10 segundos. Como assim, professor? Um progressivo de 10 segundos? Nós vamos aumentar o tempo, vamos aumentar o pace, aumentar a velocidade em 10 segundos. Por que esse treino é interessante e por que ele é importante? Vamos lá. É um treino que te ensina a praticar principalmente o teu pace de prova, em especial em uma condição onde você já tem alguns quilômetros na sua perna, você encaixa o pace de prova. Então já dá pra vocês terem uma ideia que não é um treino progressivo, não é um treino que eu vou fazer no início da minha preparação. Não vou fazer esse treino durante o período de base, mas eu vou fazer esse treino sabe quando? Já ali na fase final da minha preparação, talvez iniciar esse treino progressivo, faltando duas semanas pra prova, ou até mesmo na semana da prova, porque aí você já sabe mais ou menos o tempo que você vai fazer na prova. Aí você encaixa o progressivo, você já sabe o pace que você vai fazer na prova. Encaixa o progressivo, entra no pace de prova, baixa um pouquinho mais que o pace de prova, e aí depois você solta. Então a gente vai montar isso aqui passo a passo e vocês vão ver bem interessante. Uma outra coisa, se eu proponho um progressivo e eu vejo que está muito pesado, muito forte, hora de rever o seu pace de prova. Pode não ser o pace ideal pra você, você tem que dar um passo atrás. Fez o progressivo, ficou muito fácil. Talvez você possa apertar um pouquinho na tua prova. Então o progressivo também serve como uma medida pra você ter uma noção de como vai ser a tua prova. É claro que sustentar 1, 2 km no pace de prova é diferente de sustentar 21, no caso da meia maratona, ou sustentar 42, no caso da maratona. Uma outra coisa interessante sobre o treino progressivo, no treino progressivo, você vai modificando a sua biomecânica ao longo do treino. Como assim, professor? De acordo com o que você vai aumentando a velocidade, a sua passada vai abrindo. Lembrando que a velocidade é o quê? É o produto da cadência pelo tamanho do passo, pelo tamanho da passada. Quanto maior a cadência, é mais rápido. Quanto maior a passada, é mais rápido. Se os dois subirem mais rápido ainda. Então tem pessoas que conseguem manter a mesma cadência do início ao fim, e tem pessoas que aumentam tanto a cadência quanto a passada. Depois vai lá na análise, veja o que aconteceu no seu treino, tá bom? Então sem mais delongas, já curtiu o vídeo? Tô de olho em você, eu quero ver as curtidas bombarem aqui. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos pro nosso treino. Então nós vamos estipular um pace de prova de 4,30. Pronto, 4,30. Vou fazer uma meia maratona 4,30, vou fazer uma maratona mantendo um pace de 4,30. Então onde eu vou colocar o meu pace de prova? Isso é muito importante. Outra coisa, tamanho desse treino. Esse treino pode ser um treino de 12 km, um treino de 10 km, ou um treino de 6 km. Depende do seu objetivo, do momento que você vai fazer esse treino. Eu gosto de fazer um progressivo de 6 km na antivéspera da prova. Mas os progressivos maiores de 10 e de 12, eu faço nas semanas antes. Mas nesse caso aqui, nós vamos falar de um progressivo de 10 km. E aí onde que eu vou colocar o pace? Onde eu vou colocar o pace de prova? Eu vou colocar o pace de prova no km 8. Então como eu falei pra vocês, o km 8 eu vou rodar a 4,30 minutos por km. Não vou ficar repetindo minuto por km, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Vou botar só o valor. Mas vocês já sabem que esse aqui é o pace. E aí vamos lá. Se eu botei aqui 4,30, lembra que eu falei que é o progressivo de 10 em 10 segundos? Como que vai ser o pace do km 7? Então agora eu vou de baixo pra cima, pra saber com que pace eu vou começar. Se esse foi 4,30, o km 7 eu vou fazer a 4,40. O km 6 eu vou fazer a 4,50. O km 5 eu vou rodar num pace 5. No km 4, 5,10. No km 3, 5,20. No km 2, 5,30. No km 1, eu vou começar esse trem então 5,40. Tá, bom professor, tá certo. De 10 em 10 segundos cheguei no pace de prova. E o km 9? O km 9 ele fica reservado pra você dar aquele a mais. Então você vai baixar 10 segundos do teu pace proposto pra prova. É isso mesmo. Então se esse aqui é o pace de prova, também pode ser o meia maratona pace ou marathon pace. Half marathon pace, marathon pace, tá bom? Então esse é o seu pace de prova. Aqui no km 9, então eu vou forçar um pouquinho mais, eu vou tentar fazer ele um pouquinho abaixo do meu pace de prova. E no km 10, eu continuo descendo? Não. Aí no km 10 você solta. E aí você faz um regenerativo de novo a 5,40. Tá aqui, tá montado o meu treino, tá estruturado o meu treino progressivo. Tá gostando, não tá? Sei que tá gostando, sei que vocês gostam desse tipo de aula raiz aqui. Então me ajuda, se inscreve aí no canal. Bora fazer o canal bombar. Se inscreveu? Vou dar um segundinho. Tá inscrito? Bora, continua. Então beleza, tá aqui ó, o meu progressivo. Do km 1 ao km 10. Ah, professor, mas eu fui tentar fazer e no primeiro eu já errei. Você tem duas opções. Se você foi fazer a 5,40 e no primeiro já saiu a 5,30, você pode repetir o 5,30 e entrar no progressivo, ou você pode tentar mantendo. E aqui você descer mais um pouco. É mais arriscado? É mais arriscado. Outra coisa. Ah, professor, mas 10 em 10 segundos eu não consigo manter isso. Então permita-se, permita-se uma faixa de 3 a 5 segundos para mais ou para menos. Por exemplo, 5,40. Aqui deu 5,33. Aqui vai dar 5,17. E aí você tem essa margem de 3 segundos para mais ou para menos. Mas o importante é que seja progressivo. Vou mostrar para vocês aqui agora um progressivo que eu fiz. Estão vendo? Olha como que fica bem bonitinho lá no estravo esse progressivo. E é interessante vocês observarem que a sua frequência cardíaca também vai aumentando de maneira progressiva com o treino. São vários bons indicativos que você está preparado para a sua prova, tá certo? Lembra que eu falei nos comentários? Já fez esse tipo de treino? Sim ou não? Deixa aqui para mim. Eu gosto de saber. Eu quero muito saber. Galera, agora o papo é sério. Não vá para a prova, para a meia maratona ou maratona, sem ler Pilares da Performance Humana e Cérebro do Maratonista. Pilares da Performance Humana e Cérebro do Maratonista. Dois livros incríveis que dão todo o fundamento para você entender isso aqui e muito mais. O WhatsApp está aqui embaixo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Façam treino progressivo. Deixem aqui nos comentários se também tem alguma dúvida. Se faz ou se não faz. Se tiver dúvida, deixem aqui. Lembrando que lá no Instagram, toda segunda-feira, tem o Dr. Responde. Guarda sua dúvida na segunda-feira, vai lá no Instagram, solta o comentário lá que eu vou responder com todo carinho do mundo, tá bem? Obrigado pela audiência de vocês. Vamos fazer o nosso canal crescer. Eu acho que a gente já passou de 20 mil e vai chegar mais longe ainda, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.